Era madrugada do dia 2 de dezembro, quando o Janisvaldo Batista, que até então era dono de um bar que fica lá na Avenida Quintino Bocanhuva, em Campinas, começou a discutir com o cliente. Mas não era uma discussão muito séria, não. Era um assunto à toa e logo eles iriam selar ali a amizade. Só que assistindo aquela discussão, estava o Wilson Gomes, que não gostava nada do dono do bar. Agora, aproveitando a situação, o Wilson levanta, pega uma faca e esfaquia, até matar o Janisvaldo. O Wilson foge do bar, se esconde na casa dele, lá na região mesmo, e depois foge para Campinas Sul, no interior de Goiás. Ele confessou todo o crime, apontou que conhecia a vítima há cerca de seis meses, ambos não se gostavam. De acordo com as investigações, a gente descobriu que ele já havia feito várias outras ameaças a essa vítima. E como você bem explicou, ele se aproveitou de um momento que a vítima estava discutindo com uma outra pessoa, ele não tinha nenhum envolvimento naquele momento, sacou de uma faca que ele já estava portando, desferiu um golpe fatal nessa vítima. Só que durante as investigações, alguém procurou a polícia civil falando que já tinha visto o Wilson Gomes assassinando também a facadas uma outra pessoa. E agora, a polícia quer saber. Se você aí de casa tem detalhes desse crime, sabe quem foi essa vítima, não deixe de denunciar através do 197 da polícia civil e, claro, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. O denunciante não soube nos relatar quem seria essa vítima, somente que seria um crime acontecido no ano de 2018 ou 2019. Então, a gente pede aí, com a divulgação da imagem e também da qualificação desse suspeito, que se alguém tiver qualquer tipo de informação a respeito desse outro crime, faça a denúncia por meio do canal 197 ou através dos telefones da DIH. A gente pede aí, com a divulgação do canal,